Jogo Aberto SC. Oferecimento Volkswagen, Enavox e Sipo. Pensou em implante dentário? Pensou Sipo? Boa tarde, boa sexta-feira. Jogo Aberto SC começando e a semana finalizando. E os clubes catarinenses seguem na expectativa para o possível retorno dos jogos para julho. Enquanto isso, o Havaí lança a nova camisa, olha só. Havaí faz a apresentação de gala por live nos canais do clube e lança a nova camisa 2020. Na Chapecoense, novos reforços trabalham com o grupo e focam na parte tática. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. O Brusque foi o primeiro time catarinense a retornar com os treinos presenciais. E agora completa três semanas dos treinos e continua se adaptando ao novo normal. Com a possibilidade do estadual voltar a partir de julho, o quadricolor está focando suas atividades voltadas para o aprimoramento técnico e físico do elenco. Além dos atletas de linha, os goleiros também estão recebendo treinos individuais. Essa terceira semana de trabalho está sendo muito boa, né? Bastante proveitosa. Já estão podendo incorporar alguns trabalhos na situação de jogos. Chute a gol, cruzamento. Isso está sendo muito bom para que quando liberar as datas de jogos a gente já possa estar no ritmo de jogo. Para seguir nos treinamentos presenciais, atletas e comissão estão seguindo à risca a orientação passada pelos órgãos competentes. E uma das peças fundamentais para isso é o roupeiro do clube. Ele é o responsável por entregar os kits com uniforme de treino para os jogadores. A gente teve que fazer uma adaptação nova de todo o sistema de rouparia, como a gente, por causa da situação da pandemia, então nós dividimos kits de materiais que foram entregues, todos higienizados a cada atleta. Eles já se apresentam prontos, eles não vão mais ao estádio, não participam mais de vestiários todos juntos, porque até então eles estão usando todo o material nas suas casas e chegando pronto no estádio. Além disso, a Dilson também é o responsável pela higienização de todos os equipamentos, como bolas, colchonetes. Sobre essas novas adaptações no trabalho e as dificuldades dessa pandemia, o roupeiro diz que para ele é a saudade do dia a dia no vestiário, a famosa resenha. O que era um trabalho coletivo, bastante bom, se tornou um trabalho individual. Não deixa de ser bom, mas a gente sente falta daquela união, da brincadeira, do dia a dia, da resenha de todo mundo junto ali, e isso que se torna um pouco mais difícil para a gente. É diferente, mas tem que ir se adaptando. Um dos novos reforços da Chapecóense, o meia, Denner, já treina sob os comandos do técnico Humberto Luzer. Denner está em Chapecó desde maio deste ano. O meia, de 20 anos, chega no Verdão do Oeste, emprestado pelo Atlético Paranaense, para dar sequência no campeonato catarinense e para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E mesmo com algumas privações nos treinos, o técnico Humberto Luzer segue com o foco em aprimorar as questões técnicas do elenco. O Humberto está dando o trabalho do jeito que pode, por conta que a gente tem que treinar em grupo, mas ele é um técnico que visa bastante ficar com a posse de bola e fazer ataques rápidos. Então, por enquanto, a gente está treinando em grupos reduzidos e está tentando fazer o máximo possível para trabalhar essas partes táticas. A Chapecoense enfrenta o Havaí nas quartas de final do catarinense, ainda sem uma data prevista para o retorno dos jogos. O jogo de ida será na Arena Condá e o retorno na Ressacada. A probabilidade é que o estadual tenha sequência a partir do dia 6 de julho. E a gente vai para um rápido intervalinho, mas no próximo bloco a gente vai te contar e te mostrar a nova camisa do Havaí. Eu já volto. Havaí.